A aldeia pra se ver Com modício com vazio Ó minha terra querida No rio tocante encerrida Cheia de encanto e amor Baião, Baião, Baião Preserva em ti a humildade A paz e a amizade Mas sempre alerta a aviçar Justiça aos olhos da humanidade Meu rincão maravilhoso Onde esbarram as marinhas Onde o rio se parte em dois E a natureza foge Das praias aquece Baião, Baião, Baião Preserva em ti a humildade A paz e a amizade Mas sempre alerta a aviçar Justiça aos olhos da humanidade Baião, cidade formosa A margem deste grande rio A Amazônia é essa paz Para há muito paz Com o progresso do Brasil Baião, Baião, Baião Preserva em ti a humildade A paz e a amizade Mas sempre alerta a aviçar Justiça aos olhos da humanidade E neste dia de glória O povo canta com ardor Para proclamar teu nome Com alegria e amor Com alegria e amor Baião, Baião, Baião Preserva em ti a humildade A paz e a amizade Mas sempre alerta a aviçar Justiça aos olhos da humanidade Baião, Baião, Baião Preserva em ti a humildade A paz e a amizade Mas sempre alerta a aviçar Justiça aos olhos da humanidade A Amazônia é a amizade A Amazônia é a amizade Mas sempre alerta a aviçar A Amazônia é a amizade